Quando o Exalta acabou, primeiro deve ter sido muito difícil por fim, numa coisa que sempre foi sucesso. E depois eu quero saber, tipo, se foi difícil por fim no Exalta e outra, ou porque, pô, Pérez, você é sucesso. Você já sabe disso faz muito tempo, mas na hora que você fala assim, pô, agora é eu solo. Não dá um, mesmo com tantos anos de carreira, não dá um receio. Dá, uma nova etapa, né? É, bom, vamos lá, não é que o Exalta acabou, tem uma rapaziada ainda fazendo um som, mas não é a mesma coisa que era antes. Mas estão lá, estão na batalha e eu torço muito pra que eles continuem. Ah, então o nome Exalta Samba ainda continua. Ah, ainda continua, os caras estão na luta aí, e Deus abençoe que dê tudo certo. Mas cada um procurou fazer seu caminho desde então. E aí, abril de 2022, eu vou fazer 10 anos de carreira solo. Cara, passou muito rápido. Nossa, passou muito rápido. A gente não prestou atenção, de fato, no que ia acontecer. Eu, em abril, cheguei em março. Completamos 10 anos de carreira solo. Pô, é muito louco. Porque a gente não imaginava nunca fazer o que a gente fez. Mas era necessário, naquele momento, cada um seguir seu caminho. Porque, enquanto grupo, a gente conquistou tudo o que se podia imaginar. Tudo, tudo. Grêmio. Então, como que separa, cara? Separa justamente porque depois daquilo seria o mais do mesmo. Isso. Se a gente não, por exemplo, se não conseguisse, num disco seguinte, ganhar um Grammy, a gente ia ter o olhar de falar, caramba, fracassamos. Isso. Então, se a gente não olhar, outras pessoas poderiam falar, caramba, não é mais o mesmo. Entendeu? Pô, estão perdendo terreno. E ali foi um ato de grandeza parar naquele momento. Foi. Para ter o respeito que a gente tem hoje. Muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu. Eu não entendi. Falei, mas gente, como assim? O melhor grupo disso vai se fazer. Agora você vê, passados 10 anos, a gente está falando do mesmo assunto. Sim. Exato. Exato. Mas quem foi o cara que falou assim, não, vamos então, cada um vamos seguir uma linha. Não, foi um conjunto, foi um conjunto de ideias, a gente sentou e resolveu. Foi um caminho natural. Foi, foi um caminho natural. Foi necessário fazer isso. Eu acho que eu concordo com o Périxis pra caralho, porque quando você vive de respaldo, você vive de respaldo, assim, se o público vai gostar, se estão gostando do que a gente está fazendo, por exemplo, agora. E a gente vai, alcança o sucesso, querendo ou não, se fica mal acostumado, porque você faz sucesso. E se você se acostuma com o sucesso e começa a fazer mais do mesmo, é aí que você começa a cair. E a gente precisa dessa, talvez essa punguinha atrás da orelha, de tipo, não, preciso me reinventar, preciso me testar, sentir aquele frio na barriga de novo, cara. Preciso, então eu vou solo, vamos ver. Cara, 10 anos, isso em abril, né? Em abril. Em julho, Corinthians, campeão da Libertadores e Mundial, dezembro, aí tá tudo certo, já. Mas o que que te deu, te deu algum receio na hora que você falou, tipo, na hora que você começou, o que que mais te preocupava alguma coisa ou você já estava seguro? Falei, mano, hoje é o que eu faço. Como que foi, assim, na sua cabeça? Da galera olhar pra falar, mano, é solo agora, agora é outras fitas. É, né? Eu fiquei em pânico. Sério? Pô, eu fiquei apavoradaço. O que que te deixava apavorado? Essa incerteza de, puxa, será que vão aceitar? As pessoas vão, de fato, ir no seu show. Ir no seu show. Eu vou conseguir atrair a atenção das pessoas com um espetáculo. O que que eu quero pro meu som? O que que meu fã espera de mim? Porque uma coisa foi, a gente tá em grupo. A gente tava ali num time e tava dando tudo certo. E depois? Quando cada um passou a ser a atenção do seu próprio show. É complicadíssimo. Complicadíssimo. E foi isso que a gente tinha na cabeça. Puxa, e agora? O que que vai ser? Que caminho a gente vai seguir? Primeiro, eu reuni uma equipe. Né? Pra poder fazer isso. E quando a gente decidiu essa equipe, um dos primeiros que tinham que estar nessa equipe e tá comigo até hoje é o Isaías, meu diretor musical. A gente conviveu durante 12 anos no Exalta Samba. 12, 13 anos. Ele saiu. Ele preferiu sair. Ele não tava bem, não tava feliz. E a gente entendeu. E foi, continuou produzindo, entrou em conservatório, estudou muito mais. Hoje ele é maestro e esse tempo pra ele foi ótimo, né? Pra ele ser o cara que ele é hoje, musicalmente, né? Ele sentiu isso, justamente. Ele tava num grupo, mas tava se sentindo numa zona de conforto. Ele falou, picho, não quero isso pra mim, não. De desculpa, hein? Era um desafio. Mas eu preciso de um desafio. Hoje ele é maestro. Nossa, né? Então, e é isso que nos empurra. Não é que a gente abandona os nossos fãs e tudo aquilo que foi feito, não. É justamente por isso que a gente não pode ficar nessa zona de conforto e achar que tá tudo bem. A gente tem que se reinventar todo dia. Tem que ser melhor todo dia. Melhor que ninguém, não. Melhor que a gente mesmo. É, né, dá o nosso melhor. Mas aí, quando você foi pro solo, você demorou quanto? Você já tava com o disco preparado? Você já tinha algum hit? Você já tinha alguma coisa? Ou, tipo, você parou e depois você foi se programando? Eu falo, mano, vou fazer um CD. Como que foi? Demorou quanto tempo pra você aparecer de pericão? Olha, a gente fez o último show em fevereiro. Fevereiro... Não. Janeiro de 2012. 21 de janeiro. Eu gravei meu DVD em março de 2012. Eu já tava com o repertório fechado... Cinco meses antes. Ah, então você já vinha trabalhando? Já vinha trabalhando. Com músicas próprias e um repertório que eu sabia o que eu queria. Eu queria prestar uma homenagem à obra de dois compositores que eu gosto muito. Que é o Carica e o Prateado. Meus amigos, meus parceiros de composição, inclusive. Tem uma música com cada um deles. E aí eu quis fazer isso, porque eu queria e quero que esse repertório que eu fiz desse primeiro trabalho fosse melhor difundido no Brasil. Porque ele é muito, muito ainda regional. O Rio de Janeiro e São Paulo. Muito, muito, muito. O Pagodeiro, aquele Pagodeiro mesmo é que conhece a obra do Grupo Sensação, por exemplo. E eu queria gravar grandes sucessos deles. E consegui. Fizemos um disco muito bacana. Galera abraçou. A galera abraçou. E aí tinha que ter outros sucessos. Então é um disco que tem linguagem dos olhos, por exemplo. Tem Amei, que é uma música que eu amo. E tem Cuidado com o Pido, que eu cantei com o Luan Santana. Tem Olá, que é o Lindo da Voz, que o Lucas canta. São as duas participações que tem no disco. Luan Santana cantando comigo Cuidado com o Pido. E essa música é um disco perfeito, que me deixou muito feliz. Porra, já começar na carreira solo com esse disco, então foi... É, porra. É, mas é aquilo, né? Ele vem de uma carreira de sucesso. Na hora que ele ficou solo, ele falou... Acho que ele imaginou... Você tem que ser com os dois pés na porta. É isso aí. É um investimento, né? E num caso como esse, num momento como esse, a gente não pode ter medo de investir. Entendeu? Eu acho que também pra um artista, quando ele é de um grupo, de uma banda ou de uma dupla, às vezes é super natural acontecer essas paradas. Às vezes o artista fala assim, mano, eu tô afim de fazer um CD solo aqui. Eu tô afim de fazer algum trabalho solo, porque ele realmente... É, 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 100% ele, né? Porque às vezes num grupo deve, deve rolar de puta. Você sempre tem um consenso. Mas às vezes uma música ali que você queria que tivesse... Tem que sair uma música que você não gostou muito, mas entrou... Caralho, deve ter umas paradas meio que assim, que quando você vira solo, você fala agora, essa porra aqui vai ser do meu jeitinho. Minha carinha aqui, entendeu? Não é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Tem 90% de certeza. Foi bem. Foi muito bem. Porque eu vejo várias duplas, várias pessoas, e os fãs não entendem, mas eu falo, mano, tem que entender, porque se você curte o artista, quando ele faz um trampo solo, vai ser foda, porque ele tá entregando tudo dele ali, tudo 100% dele ali, entendeu? Então, relaxa, daqui a pouco ele volta com o outro CDK duplo, ele faz um especial ali, mas deixa o cara fazer o trampo dele ali solo, porque às vezes ele quer, mano, ele quer mostrar ele, tá ligado? E isso é muito legal, mas que deve dar um medinho de fazer um trampo solo, deve dar, principalmente de um grupo de sucesso, tá bom. Deve dar. E a gente também tem o costume de dizer que o público brasileiro não aceita. Não é que o público brasileiro não aceita, o público em geral não aceita. O que um artista que tá num segmento e tá num caminho, tente outra coisa durante a carreira. Isso é aqui, é na Itália, na Argentina, em qualquer lugar do mundo. É que a gente não tá lá, às vezes, pra saber a opinião do outro, mas a verdade é essa. Não é todo mundo que aceita, não. É uma batalha diária, é complicado, mas a gente que conhece o nosso trabalho e sabe até onde pode ir, vai procurar fazer isso da melhor forma, com o menor risco possível. É isso que eu faço e tenho feito no meu trabalho. Eu vou me arriscar, vou buscar sempre o melhor e vou... Lógico que eu não vou fazer uma loucura de mudar totalmente no meio do caminho, mas é o que eu procuro fazer. Vou me arriscar e vou tentar o meu melhor.